Meu nome é Natália Maiara Azevedo da Costa, tenho 22 anos e sou campeã parapanamericana juvenil e adulto do Tênis em Cadeira de Rodas. Fui a primeira mulher a participar de uma Paralimpíada e sou o número 18 do ranking mundial e um do brasileiro. Nos Jogos Parapanamericanos eu carreguei a bandeira do Brasil no encerramento. Foi uma honra gigantesca para mim, foi a primeira vez que eu pude participar disso e sem dúvida marcou para mim na minha história. Eu nadava antes, fazia natação, participava de competições, cheguei para o mundial juvenil de natação, ganhei três medalhas lá. Mas quando eu voltei eu conheci o Tênis, acabei me apaixonando pelo esporte, me identifiquei muito mais e aí comecei a seguir mais esse caminho mesmo de me profissionalizar por isso. A preparação está bem intensa, bem forte, estou treinando todos os dias, fora preparação física, academia, pilates, tudo que está ao meu alcance eu estou fazendo para chegar bem. É só de falar, já me dá aquele frio na barriga porque eu acho que vai ser uma experiência incrível para mim. Desde Londres, quando eu vi a abertura eu fiquei já imaginando como eu queria que isso pudesse acontecer na minha casa. Então agora que isso vai acontecer, vai ser uma realização de um sonho e eu não tenho dúvida que eu vou deixar 100% de mim dentro de quadra e fazer tudo que está ao meu alcance. As mais fortes é a Holanda, sem dúvida, elas são as mais fortes, são as que dominam ali o ranking mundial. E Japão também tem uma das mais fortes e a Alemanha, a Alemanha também eu diria que é forte. Meu nome é Natália Maiara, vou disputar as Paralimpíadas Rio 2016 a partir do dia 7 de setembro. Conto com a torcida de todos vocês. E aí Legenda por Sônia Ruberti